e fala aí meus amigos como é que vocês estão tudo na paz maravilha bora lá fazer o teste aí também no chat gpt né essa febre aí que tá dominando o mundo bora lá então vou fazer o meu cadastro aqui é para a gente ver aqui o passo a passo como é simples aqui o cadastro entrar no google aí ó digitar chat gpt tá mas eu vou deixar o link direto na descrição aí também a gente vai parar nesse site aqui da open ai tá então vindo para essa tela aqui se o seu não tiver tiver em português aqui ó de homem original está assim que no google chrome é a gente pode clicar com o botão direito colocar para traduzir caso você queira tá ok então a gente tem que clicar aqui experimentar aí vai abrir essa outra tela aqui então nessa tela aqui a gente vai fazer o login ou a gente vai criar a conta a nesse caso aqui a gente vai vai criar uma conta tá então aquele pede para gente criar uma uma conta com o e-mail ou entrar direto aqui com a conta do google da microsoft no caso aqui a gente vai entrar com o e-mail mas eu vou colocar aqui o e-mail este aqui bora lá continuar agora que ele pede para a gente criar uma senha então aqui criei minha senha clicar em continuar aqui ele tá fazendo o processo e agora ele pede para a gente confirmar o e-mail aliás got look aqui que a minha conta tá comercial então agora aqui sim verificado pede para gente colocar aqui primeiro nome bom então tá aqui continuar a hora que ele pede para a gente colocar um telefone também e vai vai chegar uma mensagem por um número também para a gente poder validar chegou o código aqui no celular então pronto agora sim está validando e pronto vou ver aqui que essa é uma prévia de pesquisa gratuita objetivo do feedback externo você pode ver aqui as informações e as informações e feito tá e aqui ele tá nesse modo aqui no modo branco e todo mundo usa no modo dark pronto agora tá aqui modo dark e pronto conta criada com sucesso bom e agora os próximos vídeos aí a gente vai fazer a instalação a configuração do chat no site wordpress bora lá então é isso se não é inscrito no canal se inscreva para dar essa fortalecida para a gente aí não deixe de nos ajudar tá ok fico por aqui fiquem com deus um abraço